Bom dia, Sr. Duírio Paes Cardoso Rocha. Sr. Duírio, estamos fazendo aqui a instrução do seu processo, nº 234 de 2018. Agora vamos passar ao seu interrogatório. Eu esclareço ao senhor, o senhor não é obrigado a responder para não ser o prefeito, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio, e se quiser permanecer em silêncio, isso não vai te trazer nenhum prejuízo no processo. No entanto, eu advirto também que esse é o momento do senhor tem que contar a sua versão dos fatos fazendo assim sua própria defesa. E eu advirto por último que caso queira confessar, sua confissão servirá para diminuir a sua pena caso venha ser condenado. Certo? O senhor já foi devidamente qualificado aqui, o senhor tem algum apelido? Não, senhor. Não? Natural de Carolina, não é isso? Vivi União Estável, a dona Ana Paula, tem 24 anos, filho de Antônio da Silva Rocha, o senhor de Ilha Paes Cardoso, possui seus documentos, ainda reside na rua Cidade de Riachão, 13,49, segundo grau completo, sabendo ler e escrever, portanto, né? Trabalha como ajudante pedreiro? Ajudante pedreiro, auxiliar de pedreiro. Certo, então não tem local fixo não, né? Não, geralmente eu trabalho. Por empreitado, fazendo. Também. Certo. Senhor Duílio, o senhor conhece o teor dessa acusação que está sendo feita com o senhor, né? Conheço. Conhece? Conhece as provas que foram apuradas durante o inquérito? Vindo o processo. Vindo o processo. Certo. E também ouvi as testemunhas aqui hoje, né? Com relação a essas testemunhas que foram ouvidas hoje, o senhor tem alguma coisa a alegar contra a índole deles? Eu sei que pelo menos o plano delegado, no dia da denúncia lá, que disseram. Eu ainda não estou querendo saber se é verdade ou não. Eu quero saber se há algum motivo que o senhor desconfie deles te perseguirem, ou de ter alguma inimizade contigo, ou de ter alguma coisa contra. Não é ainda a respeito do fato. Desculpa. Tem alguma coisa a alegar por relação a eles? Eu não percebo muito eles. Os policiais? Existe. O persegue pelo... Poder já ter outros fatores delitos lá. Os delitos, né? Certo. Seu Duírio, é verdadeira a acusação que está sendo feita com o senhor? Não, senhor. Não? O senhor gostaria de contar, então, pra gente como é que o senhor foi envolvido nisso? Se o senhor conhece quem é o dono dessa droga? Se existe algum dono dessa droga lá próximo da sua casa? Se o senhor pode contar pra gente todos os pormenores, inclusive o fato pelo qual o senhor foi apontado como autor desse crime? Eu sei que eu estava lá na porta da minha casa com um colega meu que queria que eu tirasse um dia de plantão e vigilante lá na prefeitura. Aí, em seguida, chegou dois policiais. O senhor falou assim, o que que significa isso que vocês estão procurando aí? Ele não, é demonstração sobre o tráfico de drogas. Porque você estava... Um... No dia a dia dele lá, ele estava escondendo a droga lá do outro lado da rua. Aí, foi, foi procurado, foi ver o que a gente encontrado. Aí, eles voltaram na viatura, conversaram com os outros policiais. Aí, em seguida, voltaram. Aí, procuraram, procuraram, até foram encontrados. Encontraram onde? Pelo que eu vi lá, perto de uma seca. Porque tem uma seca passando exatamente do outro lado da rua. Dividindo o terreno da rua. Certo. O senhor acompanhou eles nessas buscas lá? Não, eles estavam longe de mim e eu estava na porta da minha casa. Então, se eles encontraram lá, o senhor não viu se eles encontraram? A sua esposa acompanhou? Ela acompanhou dentro da casa e na porta da minha casa. Mas lá, no momento que fizeram a busca nesse terreno, o senhor não tinha como ver? Não, senhor. Quando eles entraram na sua casa lá, para fazer a busca lá dentro, eles pediram permissão? Aí, eu já estava dentro da viatura. Aí, já fui com minha esposa, que eles perguntaram se podia. O senhor sabe se ela permitiu? Pelo que ela disse aqui, disse que não, porque ela não tinha nada. Aí, foi me perguntar e foram me ameaçando a ela para poder entrar. Se não, ela iria vim pedra junto comigo. Certo. O senhor sabe de quem que poderia ser essa droga lá que estava nesse terreno? Não, parceiro, porque eu tenho muita minimizade aqui nessa cidade e muitas pessoas me perseguem. Por qual motivo? Não sei. O senhor acha que era... Porque eu já fui errado no meu passado, só que... Por causa desses crimes que o senhor cometeu? Eu acho que sou. E aí, o senhor arrumou minimizades? Isso. Tanto que eu mudei, aí foi onde eu quentei e não fiz mais nada. Essa... O senhor viu a foto dos objetos por apreendidos? Não. Não? Não cheguei a ver, não. Foto na folha 14. O senhor reconhece todos esses objetos? O senhor reconhece a palança e essa quantidade de droga. O restante de tudo, eu tenho conhecimento, sim. Esses aparelhos eletrônicos todos, o senhor, eram os selos? Primeiro, de minha mulher e da minha sogra também. Já deu muita coisa para os meus comuns brincar. Mas tudo isso daqui foi retirado. Quase todos. Não todos, mas foram. O senhor viu o momento em que apareceu essa balança de precisão? Ela apareceu junto com a droga? Até hoje eu nunca tive conhecimento. Só o mesmo processo. Mas deu o olhar e ver, não vi. O senhor é usuário? Sou, sim. O senhor é viciado? Sou, sim. Uns oito anos, nove anos, poderia ser que eu sou usuário de droga. Por que a sua esposa disse que o senhor usa só eventualmente? Assim, quando eu tenho dinheiro para me comprar, eu vou e uso. Mas quando eu não tenho, eu permaneço dentro de minha casa, quero para não ficar me dando um pouco de fundo. O senhor já respondeu por quais processos? Quais seriam isso? Um novo que eu fui sentenciado e outro furto. Porque eu fiquei preso provisório. Um mês. Esse que o senhor foi condenado, o senhor já cumpriu a pena? Já, sim. Já cumpriu a pena. Ok. Tem alguma coisa a mais que o senhor queira falar em sua defesa? Não sei. Só que, pelo que eu sei, igual eu falei, porque eu tenho muita animidade. Talvez a pessoa que denunciou, igual, via ali eles falando que talvez a do lugar, o lugar certinho. O senhor desconfia de alguém? Não desconfia porque, igual eu falei, tem uma grande animidade dentro dessa cidade. Tem alguém que tenha lhe ameaçado dias antes, alguma coisa que tenha dito, você vai me pagar? Alguma coisa nesse sentido? Há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. Isso. Não tem como o senhor desconfiar de alguém específico agora? Há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás que eu falo assim, uns de três meses, dois meses atrás, tinha assim. Certo. Ok. Quer tomar? Sim, excelência. Essa droga que eu fui encontrada dentro da casa, era do senhor usar, né? Eu não tinha conhecimento, não. Ah, essa também, o senhor também... Não, não, não. Diz que não tinha... Eu estava na minha casa lá. Então, nesse dia você não tinha droga para usar? Não, para usar e para aprender também. Porque, igualmente, lá, houve o outro... Como assim, para usar ali para aprender também? Não, porque eu estou me aprescendo uma coisa que... Está entendendo? Eu não posso dizer que era mesmo, porque... Igual a gente só... Tá, mas o senhor quer dizer assim, a droga foi encontrada dentro da casa, segundo os policiais. Você está dizendo que essa droga nem existiu lá. E ela não era... O senhor está dizendo que ela estava lá, mas era para o senhor consumo, é isso? Não. Ok. Outra coisa, é... Lava uma boca de fumo mesmo, nesse... Não, não sei, na casa do senhor, mas na casa do vizinho, nas redondezas lá. O senhor compra a droga amanhã. Geralmente, eu compro nessas partes aí, no dia de avanço. Geralmente, não é lá para a cidade da sua casa. Não, não. Não é? Eu estou sem ser, César. Eu estou no carro. O senhor acha que existe a possibilidade de alguém ter plantado essa droga e querer incriminá-lo, assim, só para procurar vingança? Sim, porque, igualmente, eu disse o lugar certo onde estava a droga. Dizendo que tinha vindo e, igualmente, eu vi, eu vi aí, dizendo que meu nome, exatamente, dizendo que eu tinha escondido a droga naquele exato lugar. Nesse dia, você chegou a usar droga no dia da prisão? Usei de manhã. O último que eu tinha. Certo. Você trabalhava com o que, né, com essa empresa? Eu trabalho, geralmente, auxiliar de pedreiro, como pedreiro também. Trabalho, geralmente, também, em fazendas. Todos esses objetos que foram mostrados aqui na foto, você comprou mesmo com o dinheiro? Com o dinheiro, com o dinheiro e outros que foram dados. Para a minha sogra, que é os, tipo, celulares quebrados, outras coisas, que eu tenho na sogra dele para me entregar para o meu filho de casa, eu me encanto. Você tem filhos? Quantos? Tem um dos que eu privo, que é um menino de 10 anos, o outro de 7. E minha esposa, agora, que está gestante do primeiro. Na casa, só você trabalha ou ela trabalha também? Ela trabalha de carteira assinada e perdeu justamente o serviço, porque é divulgada a foto dela. Ah, não. Quando a gente, ela está desempregada, então, gente, quem está provendo lá, quem está pagando as contas? Por enquanto, é só o parcelamento que ela tem, que ainda está de carteira assinada que ela trabalha. É o ciclo de emprego? Isso, é. 7.000. Ok. Pode encerrar. 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 Obrigado.